Oi, tudo bem? Meu Oscar Smith, um filme a passar no domingo, no Cine Maior, na Rede Econ, é um filme muito bom, que faz parte do universo da Marvel, é um motoqueiro fantasma, na linha desse filme tem o Nicholas Cage, muito conhecido por vários filmes, Nicholas Cage tem a Eva Mendes, conhecida também pela franquia Velozes e Furiosos, Botou o Queiro Fantasma, um filme de 2007, sou muito fã desse filme, esse filme tem uma continuação, tem dois filmes, Botou o Queiro Fantasma, esse filme é muito bom, que é passar no Cine Maior, nesse domingo, na Rede Record. Esse filme é baseado em personagens de mesmo nome das histórias de quadrinhos da Marvel Comics, esse filme teve orçamento de R$ 110 milhões, ele arrecadou R$ 228 milhões, Ele é um filme de ação, fantasia e suspensão, é um filme a passar no Cine Maior, Ele tem uma crítica de 23% no site de Hollywood Automatóis, esse filme é muito bom, eu assisti várias vezes, é um filme muito bom, Botou o Queiro Fantasma. John Brace, trabalha com o Dolby e o piloto de motocicleta, há muito tempo ele fez um pacto com um mestisto que para proteger duas pessoas que ele mais amava, seu pai Baston e sua namorada adolescente, sua namorada adolescente, Rossa Simpson, em troca, John se transforma em uma noite, Uma noite, Motocicleta e o Fantasma e o Justiceiro, Justiceiro. Esse filme foi lançado em 16 de fevereiro de 2007, é um filme a passar no Cine Maior, na Rede Record, se você gostou, comente aí, comente se você gosta das notícias, TpFan, foi filme sério, isso foi muito bom, tchau. E aí, irmão? Irmão, fortalei os meus poderes. Irmão, Oscar Smith, eu vou ser maior, vou ser mais forte que você, Eu vou ser um super-héói mais forte que você, irmão, Oscar Smith, eu sou um super-héói mais forte. Poder de raio Esses raios Vai te derrotar Sam O que? Raios? Tudor Seus raios Não me acertam Eu sou muito mais rápido Agora Eu sou um velocista Muito Rápido Vou te acertar Tudor Seu poder é muito fraco É muito da hora É muito da hora Você nunca vai me derrotar Poder de raio Esses raios Vai te derrotar Vai te derrotar Sendo O que? Raios? Tudor Seus raios Não me acertam Eu sou muito mais rápido Agora Eu sou um velocista Muito Rápido Vou te acertar Tudor Seu poder é muito fraco Seu poder é muito fraco Larga essa barreira Pode ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Para um super herói Te acertar Tudor Você nunca vai me derrotar Irmão Irmão Você viu a Ali sim Ela é ninja lá de fora Legal né Você viu Até Postei um vídeo Você grava até um vídeo Na rede social Você até postou na rede social Tá legal né Irmão Ou Que é uma grande E Notícia Que eu te falar O que? É uma notícia importante Eu vou Para o espaço sideral Espaço Vamos ver lá A sideral Por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai Estar aí no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão Eu vou sair Da nave Espacial Não sai não Oua Que irmão Legal Legal Oua 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 Você está bem Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair, né? Estou bem Já passou o perigo Você está bem Eu te falei para você não ir Eu te falei para você não ir